Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Você tem a New Protocol aí a 5 dólares e 8 centavos, brigando para alto, tem um pivô de alta formado e a gente vai falar sobre tudo isso, uma criptomoeda que já vale 6.16 bilhões de dólares e 289 milhões de volume em 24 horas e o volume aumentou 84%, isso é exponencial e muito bom para a criptomoeda uma criptomoeda que já bateu máxima histórica, muito próximo ali dos 20 dólares, chegou a bater acima deixa eu ver se pegou os 20 dólares ali, pegou os 19, 17 dólares, pegou ali os 19 dólares e 56 centavos acredito que tem potencial para passar desses 19 dólares aí, chegar a 40, 50 dólares no final dessa auto-season dobrando esse market cap, até porque ela tem muito pouca criptomoeda do mercado foram um market cap de 12 bi na época, então o tamanho dela era muito menor vamos ver qual vai ser o comportamento dela agora tá pessoal é uma criptomoeda extremamente interessante para os investidores, acredito eu que vai ser uma das maiores altas eu sou o Romaro Criptomoeda, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda nós tivemos a quebra do padrão de baixa, que era uma cunha descendente, a cunha foi rompida para cima no semanal e o preço acima dos 5 dólares e 90, meus amigos, a gente está falando de uma alta de mensal infinita o que eu estou falando para vocês é que a possibilidade de alta é que se der tudo certo a gente vai romper os 8 dólares e provavelmente com a alta do mensal deve ir buscar uma região muito grande lá próximo aos 14 dólares e 97 centavos e se tudo der certo ela explode na alta e ultrapassa esse preço agora quando você olha para os indicadores do mensal eles tem muito espaço para subir quando você pula para os indicadores do semanal você tem praticamente esse mesmo espaço a gente está tendo cruzamento do MACD para cima, cruzamento do Vortex para cima os estocásticos voltando a subir, o preço ficando acima de todas as médias móveis o que você está observando aí é uma possível onda de alta no mercado de cripto basta mesmo saber se o Bitcoin vai manter a alta dele essa semana e vem para romper tudo quanto é máxima e puxar o preço para uma forte alta, eu acredito que a gente vai ganhar muito dinheiro para quem tem NIA Protocol eu também não tenho a NIA na minha carteira tá pessoal então vamos que vamos no gráfico diário e você precisa se atentar a isso o preço tem que passar da região dos 6 dólares tá para ter alta mesmo forte o preço tem que romper os 6 dólares com muita força e aí o que ele configura? ele configura a quinta onda, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e agora a gente vem configurando uma onda 5 tá pessoal o alvo dessa onda 5 que é muito interessante, alvo de curto prazo e aí tem que romper essa média móvel de 200 que é um paredão gigantesco tá o preço está brigando nessa média móvel de 200 desde junho se romper e ficar acima dela o preço provavelmente vai embora vai bater os 7,29 e depois deve acelerar na alta com muita ponta compradora é o que eu estava falando com vocês aqui eu acredito que vai passar dos 20 dólares então é uma criptomoeda para quem acertou os fundos e comprou ela a 2 dólares aí no início do ano a 1 dólar e pouco vai ganhar muita grana tá pessoal vai fazer mais de mil porcento a galera que comprou aí no início de 2024 a 2 dólares ou até mesmo no novembro de 2023 e segurou ou realizou lucro e fez recompras aqui nesses fundos vai ganhar muita grana mas eu sempre falo para vocês se vocês acham que tem a oportunidade de fazer mil porcento testa os mil porcento eu sou Romário criptomoedas se você gosta do meu conteúdo aproveita deixa o like torne-se inscrito aqui do meu canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda vamos para mais um dia de batalhas no mercado de criptomoedas até a próxima e foi